Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu virei a Paola Bratio. Oi usurpadora, sou eu, a verdadeira Paola Bratio. Fiz uma franja no meu cabelo, mas eu tive que ficar assim meio arrependida, sabe? Sei lá. Nunca fiz franja na minha vida, nunca. Tô me sentindo, esse amanhã tá parecendo que meu rosto é esses bolinhos de bacia, cupcake, sei lá, como diz, aqueles bolinhos. Tô me sentindo bolinho. Ai, não sei, acho que não ficou bom não. Acho que vai demorar um pouquinho pra me acostumar. Então é isso gente, tô começando o vlog agora de noite. Vou me juntar com as amigas, a gente vai comer uma coisinha lá embaixo, desantar, fazer tudo que não deve. É, Natália, depois você tá triste, que tá com 90 e poucos quilos, que não para de comer. Isso é verdade. Vamos parar de brincadeira, né? Tô fritando um peixinho aqui, amanhã já deram um gripe, que eu tô demorando. Ali tem uma pessoa morrendo de sono no sofá. Olha o peixe sendo frito por pura imersão de óleo. Agora eu tenho luz na minha varanda, coloquei um papo. Tempo frio, pancadas de estudo, provavelmente vai chover a noite toda. Mas esse calor não acaba. Carlos Daniel Gente, não lembrem que eu estou muito estranha com esse cabelo, parece que eu não sou eu. Pelo amor de Deus, alguém devolve, eu passei do meu cabelo da frente. Eu quero meu cabelo. Ah, meu Deus, tá chovendo, vai ver minha chapinha. Vocês estão no YouTube, tá, queridas? Eu não, tá, querida. Já tá. Vai chamar ela, vai? Eu vou cobrar, eu vou cobrar, como é que se diz? Mas parece que é minha imagem, ele tá paulado. Ele se autoriza, não dá certo. Vai me processar, é. É, fumendo. É isso aqui, não? Não, espinho. Espinho? Sandra, eu tô fazendo com quem? A coltinha de pão no abraço. Ui, Carlos Daniel. Pegou mais um aqui. Meu Deus. Meu peixinho. Cadê meu filho? Ele ama peixe, Davi. Nossa, você vai sair no YouTube. Você vai sair no YouTube. Meu Deus, meu irmão. Pé de moleque. Tô esperando. A menuíno. Batata frita. Davi foi louco. Salgado de sogra. Salgadinho. Sandra. É tudo que pede. Coca-Cola. E chupita. E Dani? Dani. Camina, come, come. Cadê? Eu soube que tá comendo mesmo. E Tina, tá tomando água com gás. Novo Ajaxi, Glaucia. Novo Ajaxi de limão concentrado. É o quê? É da Arabeza, é? É da Arabeza, não. Ajaxi, não é da Arabeza? Não. Não é da Grosso também, não. O meu canal foi bem legal. Não é da Arabeza. 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 Olha pra cá, ó. Tina. Cadê, Luiz? Agora eu tô conseguindo. Tá conseguindo agora? Boa noite. Boa noite. Então, gente. A gente falou o vídeo de hoje. A gente já terminou nossa farrinha com refrigerante. Foi bem na hora como eu morri. Eu morri. Eu morri na hora. Foi bem divertido. Tô cansada. Bati o pé na jaca. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Bye.